Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja e está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Prefeito Dr. Mariano, hoje a reunião conheceu detalhes da FICO. Interessante. É um baita projeto. Exatamente. Esse grande projeto que vai representar a FICO. Projeto esse que já foi assinado com o presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio. Juntamente com o presidente da Vale, que é a empresa que vai operar essa grande obra. E hoje, para nós, sendo realmente um marco inicial, onde representantes da Valec, que estão vinculados com o presidente Bolsonaro e representantes da Vale, que é a empresa que vai executar a obra da FICO, estiveram aqui colocando todos os aspectos de maneira inicial que vão ser abrangidos com a vinda da ferrovia, a questão da localização dessa grande obra, a questão das demandas em nível de trabalhadores que eles vão exigir ao longo dessa obra. E também já foram realizados muitos questionamentos, dúvidas da nossa sociedade, da nossa comunidade, para que eles estejam cada vez mais nos respondendo, nos dando todas as informações necessárias. Porque o objetivo maior é a gente apresentar de maneira transparente todos os aspectos, todas as realizações que a ferrovia vai trazer para a Água Boa. Deputado doutor Eugênio, importante reunião hoje em que Valec e Vale trouxeram detalhes da ferrovia para a nossa região. É verdade. A presença dos executivos da Vale do Rio Doce e dos executivos da Valec, discutindo com a nossa população de Água Boa, tirando as dúvidas, mostrando o cronograma de trabalho, mostrando como vai ser esse pontapé inicial que já foi dado lá na cidade de Mara Rosa, em Goiás, no lançamento com a presença do presidente Jair Bolsonaro, vem mostrar que agora, definitivamente, a nossa ferrovia de integração do Centro-Oeste vai sair de um sonho e vai tornar uma realidade. Doutor Eugênio, finalmente uma boa notícia também, né? O Ibama licenciou a FICO. Então, o zonamento ecológico do Mato Grosso, se houver uma drástica notícia para nós, não vai prejudicar a FICO. Não, o zonamento, Inácio, ele tem que sair. O zonamento, como disse hoje um dos executivos da Vale do Rio Doce, o Ricardo, o zonamento é bom. O zonamento, ele não prejudica. O que nós não aceitamos é o zonamento da forma como foi colocado. A nossa briga é para que seja um zonamento, que seja um zonamento que não impeça o desenvolvimento do estado de Mato Grosso e, muito especialmente, o nosso aqui, da região do Vale do Araguaia. As lideranças aqui presentes hoje puderam ver exatamente o alcance da FICO, o raio, a abrangência, esse terminal de cargas em Aguabua. Daqui a quatro, cinco anos, tudo isso estará nos eixos, nos trilhos. É, exatamente. Inclusive, na minha fala, eu fiz questão de fazer essa colocação, porque mesmo nós, que estamos envolvidos diretamente no projeto, a gente não consegue ainda ter a dimensão que a ferrovia vai trazer aqui para a região do Vale do Araguaia. Aguaboa é o epicentro de todo esse processo de transformação. Então, a Aguaboa tem a responsabilidade de chamar para si, como sendo o grande epicentro, como eu já disse, dessa ferrovia, é fazer com que as coisas aconteçam de uma forma ordenada. E, para isso, eu estou vendo que amanhã acontece também, aqui na Câmara Municipal, acontece a discussão do plano diretor, que vem acalhar com esse momento de transformação com o que vive o nosso Vale do Araguaia e a nossa cidade de Aguaboa. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br.